Oi, eu sou a Suzana, maquiadora e terapeuta naturista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. A make de hoje, assim como os outros vídeos, também é super versátil, porque ela serve para várias ocasiões e vários tipos de olhos. O esfumado clássico é a maquiagem chamada também maquiagem embelezadora. Por quê? Porque ela não é uma maquiagem muito forte. Então ela é perfeita para ti, que é mais discreta, mas que ao mesmo tempo quer parecer maquiada. Então, vem comigo! E a paleta que a gente vai usar hoje é a da Catherine Hill. A primeira cor que eu vou pegar é esse bem laranja aqui, com um pincel de esfumar médio. Esse aqui é o LP82 da Love Beauty. E eu vou começar depositando essa sombra aqui no meu canto externo, com batidinhas. E lembrando que as cores que eu faço aqui, é só uma inspiração para ti, tá? Se tu não quiser essas cores, porque dependendo do teu tom de pele, pode ficar muito vibrante. E aí, se tu não gostar, tu pode fazer com outra cor. Então, tô pigmentando aqui essa sombra, e vou trazer ela já esfumando para o meu canto interno. A tua mão bem leve, pegando na ponta do pincel, com movimentos circulares. E aqui eu tô no meu cúncavo. Pra gente tirar a marcação desse laranja aqui, eu vou pegar essa cor aqui, mais mostarda. E eu tô com o mesmo pincel, só tirei o excesso de produto. E eu vou daí esfumar essas bordas aqui, ó. Pra gente começar a ter um degradê. Aqui eu não cheguei a fazer a pigmentação do depósito, digamos assim. Eu já tô esfumando ela. E aí, se tu for ver, já tá se formando. Eu tenho ali, ó, o tom da minha pele, mais um pouquinho desse mostarda, e aí vem pro laranja. E aí, pra gente ter um degradê ainda mais bonito, tô vindo aqui com qualquer pó compacto que tu tem aí na tua casa. E já tô selando essa nossa pálpebra fixa aqui. E aí, eu volto com um pincel assim, bem fofão, tá? Agora limpo. E venho fazendo essa transição, esse degradê. Essa suavização dessa cor aqui. Eu tô aqui com movimentos circulares. E aí, tu me desculpa aqui, ó, os pelos que tão aparecendo aí. É porque não tá na hora ainda de eu fazer, né, minha gente? A minha sobrancelha. Fazer mais pro final da semana. Agora, o que que eu poderia fazer aqui? Eu poderia repigmentar essa cor aqui, a primeira que a gente usou no canto externo. Mas eu quero deixar ela um pouquinho mais neutra, digamos assim. E aí, eu vou utilizar, então, esse tom aqui, ó, esse marrom aqui. Que pra ti, ele tá um pouquinho mais alaranjado do que ele é pessoalmente na paleta. Então, por ele ter esse tom aqui um pouquinho mais quente, ele vai fazer um bom degradê com essa cor. Vai deixar ela um pouquinho mais neutra, vai deixar um tom mais marrom, mais classudo mesmo. E eu tô com o mesmo pincel. E nesse caso aqui, eu tô só depositando. Eu peguei pouca sombra e eu vou ir aos poucos depositando essa sombra aqui. Então, eu pego de um lado do pincel, pego do outro, retiro o excesso e venho pigmentando. Quando eu achar que tá bom, aí eu posso vir aqui, ó, pro côncavo. E automaticamente, como essas cores têm o mesmo fundo, elas vão se juntar, se misturar e vão formar uma outra cor. E ela fica bem mais neutra. Vou voltar com o pincel fofão. Esse aqui que eu tô usando é o da Vult número 15. E vou refazer aquela nossa suavização. Então, esse pincel fofão aqui, independente da marca dele, é bom que tu tenha. Ele é o teu melhor amigo, porque ele fica sendo como uma borrachinha. Principalmente quando tu não é acostumado a usar cores, assim, diferentes. Tipo esse laranja aqui. E tu vê, né? Eu vou tentando mudar um pouco os vídeos. Alguns eu já começo com o olho pronto, outros com a pele pronta. Outros eu faço o olho junto contigo. E assim a gente vai indo. Vamos adaptando. Só que, ó, agora na raiz dos cílios mesmo, sem subir essa sombra, a gente vai retocar ela. Pode ser o marrom, como eu fiz aqui. Ou pode ser o próprio laranja. Enfim, a primeira cor que tu usou. E eu fico só aqui. Saio só um pouquinho ali. Pra depois a gente conseguir conectar com a parte inferior. Então, tu pode ver que tem aqui, ó. Quando eu abro o meu olho, principalmente, dá pra ver que é um pouco mais marrom. E ele vai se dissolvendo pra uma cor mais alaranjada. Como eu não quero essa sombra, assim, ó, muito pra dentro do meu olho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essa minha pálpebra móvel com corretivo. Não tem nenhuma marcação específica. Aqui é só pra gente limpar mesmo. Então, não te preocupa em fazer retinho, porque ela não é um cut. E aí, só assentar com uma esponja. Só pra suavizar essas bordas aqui. E a gente já tem mais espaço de pálpebra pra poder trabalhar. Porque a intenção não é que essa make fique muito fechada. Pra gente selar essa parte, eu vou usar essa sombra aqui. Ela é um pouquinho meio creme, assim. Tem um tom meio perolado e ela é cintilante. Mas, tu pode usar uma cor opaca, um pó compacto. O que tu achar melhor. Aqui eu tô te dando várias opções. E só pra tu conhecer mais sombras dessa paleta também. E o pincel aqui é de depositar. Então, realmente, eu só tô depositando nesse momento. E automaticamente, essa make já vai se abrir um pouco. Que esfumado bacana que a gente tá vendo hoje, né? E eu espero que eu consiga te agregar muito com as dicas que eu tô te dando. Mas, que tal tu ampliar o teu conhecimento e ainda ajudar o meu estado, Rio Grande do Sul? Então, por apenas R$ 29,90, tu pode adquirir o meu curso completo de automaquiagem em formato de e-book, que é o Desperta Alto Makebook. Eu ainda vou te dar de brinde o dicionário dos acessórios mais utilizados e os efeitos proporcionados, mais uma videoaula sobre colorimetria. E 10% das vendas vão ser revertidos pra ajudar a causa animal aqui do meu estado. Então, eu te espero lá. O link vai tá aqui, ó, fixado no primeiro comentário. Volta com aquele pincel que é o teu melhor amigo, aquele grandão. E agora, tu vem aqui, ó, suavizando as bordas dessa sombra. E nessa parte aqui, o que que eu quero? Um pouquinho mais de pressão, tá? Na tua mão. Mas, ainda assim, pegando na ponta do pincel. É só pra gente conseguir deixar isso aqui bem mais difuso, bem mais suave. Aqui a gente vai fazer realmente um blend de todas as cores. Tu vê que a make começou bem laranjona e, aos poucos, a gente foi suavizando ela. Por quê? A gente vai utilizando uma mesma escala monocromática. A gente vai usando os mesmos tons. Porque daí, a gente sabe que eles vão combinar, eles vão fechar e fazer um blend perfeito. E essa make também tem delineado. Só que é um delineado esfumado. E aí, como tu pode ver, é um delineado que ele não sobe. Então, ele tem levemente um diagonal, mas ele não vai subir. Eu não vou esfumar ele de forma arredondada, como normalmente se faz com um delineado esfumado. Então, eu venho aqui na ponta e eu não vou chegar ali, né, no final do meu olho. Pra eu ter espaço pra esfumar. E tu já sabe, né? Prende a respiração pra te dar mais firmeza nesse traço. E aí, antes que isso aqui tudo seque, eu venho com um pincel mais lápis, que a gente chama. Mas ele é um de esfumar um pouquinho mais contido nas cerdas. E ele tá sem nada. E eu só esfumo esse preto aqui, ó. Em movimentos de vai e vem. E aí, tiro o excesso se eu achar necessário. E continuo esse esfumado. Então, a ideia, como eu já falei, não é subir com ele. Normalmente, eu esfumaria ele assim. E agora eu tô assim. Pra gente suavizar ainda mais esse preto, eu volto com aquela primeira cor que a gente usou. E continuo em movimentos de vai e vem. Esse é o mesmo pincel que eu usei pra esfumar. Então, é pra ele começar preto e terminar marrom. Essa make é legal pra ti que não gosta de muito pretão. Então, ela fica ótima também. Pega de novo aquele melhor amigo. E vem tirando as marcações. Não tem problema vir por cima aqui, ó. Desse esfumado mais escuro que a gente acabou de fazer. Porque ele vai aqui, ó, se dissolver no meio de tudo isso. Enquanto seca ali a cola dos cílios, a gente vai terminando esse olho. E aí, a primeira coisa é a gente iluminar esse canto interno, ó. Pra ele ficar ainda mais bonito. Mas, se tu tem o olho mais separado, essa parte aqui da base do nariz maior, tu não faz. Porque senão vai te dar a sensação de ser o bubassauro, né? Se tu é das antigas, tu sabe quem é o bubassauro. E aí, o que que eu fiz agora? Eu borrifei um pouquinho de bruma. Essa aqui até é nova. É da Panvel, que eu vou testar ela. Tô testando, enfim. Ela disse que é uma bruma fixadora. Borrifei um pouquinho no pincel. E a cor que eu vou usar pra fazer essa iluminação é a cor de baixo que eu tinha utilizado antes. Essa aqui eu utilizei aqui pra nossa pálpebra móvel. E agora eu vou pegar essa aqui, que ela é um pouquinho mais perolada do que a outra. Então, tô vindo com um pincel de depositar sombra. E aqui eu tô com movimentos circulares. E aí, depois que eu fiz esse depósito, eu venho com a parte de esfumar ou com um pincel de esfumar. Esse aqui é um pincel duplo, que é da paleta da Anaí. Pra linha d'água, hoje eu vou usar um pincel marrom. Esse aqui é o da Natura Avon, Natura Faces. Ele é um duo. Ele não pigmenta tanto assim na linha d'água. Mas já me dá um ar mais... Como é que eu posso te dizer? De maquiada. Mas sem deixar esse olho muito pesado, muito carregado. E aqui, o cílios, ele é opcional. Vai de ti também. Eu vou te dando várias dicas de como tu pode ir fazendo essa make de acordo com o teu gosto. E além aqui, ó, da linha d'água, eu já vou pintando a minha raiz dos cílios também. E descendo um pouquinho. Pra gente esfumar esse lápis aqui, pra ele não ficar marcado, Eu tô com aquele meu queridinho, da Mary Kay, que é um pincel mais... Ele é um chanfrado reto. Ele é bem mais durinho, as cerdas, ó. Mas tu pode utilizar um pincel de esfumar mais fininho. E tá sem nada aqui. Lembra daquele pincel mais lápis que a gente usou pra esfumar aqui o delinhado? Então eu limpei ele. E eu vou esfumar agora... Agora, aliás, eu vou selar esse lápis e dar uma esfumada com um marrom um pouquinho mais frio. A gente tava usando esse aqui, ó. E agora a gente parte pra um um pouquinho mais frio. Na câmera, ele tá mais quente do que ele parece ser. E aí eu pego só um pouquinho mesmo. Tiro o excesso. E já venho aqui esfumando. Com esse mesmo pincel, eu voltei com aquela sombra mais mostarda, que a gente utilizou nessa transição aqui. E eu tô vindo nas bordas desse marrom. Porque daí a gente passa a ter uma transição mais bonita. Agora é a parte sem segredo. Máscara de cílios. Se tu gostar, tu faz várias camadas. Se tu não gostar, tu faz só uma. Eu gosto de várias camadas quando eu faço makes, assim, mais elaboradas. E se tu achar necessário, volta com aquele pincel teu melhor amigo, grandão. E faz aí os ajustes finais, esfuma mais um pouco, suaviza mais um pouco. Até ficar no teu gosto. E vou terminar essa make aqui, ó, contigo. Eu tenho certeza que tu deve ter pensado, Ai, mas olha como a pele dela tá meio esbranquiçada, né? Mas é que eu tava deixando o pó fazer o baking, gente. E aí, vamos colocar essa bruma aqui da Panvels. Ver qual que é a dela. Ai, o cheiro não é nada bom. Cheiro bem sintético. E eu acho que eu dei uma leve abrida nos meus olhos. E meio que me ardeu um pouquinho. Vamos ver como é que ela vai reagir. E agora eu vou botar o batonzinho. E eu já venho direto na hora do caramba. E esse foi mais um vídeo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que, mais uma vez, eu tenha conseguido trazer aqui várias dicas pra agregar no teu dia a dia em relação ao automake. Então, se tu gostou, já deixa o teu like. Já te inscreve. Ativa o sininho. Pra que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai, ó, nas tuas notificações. Eu fico por aqui. Um beijão. Se cuidem. Até a próxima aí. Fuuuui. O que é isso? Tchau, tchau.